Por questões de segurança, a Ucrânia pondera fechar a central nuclear de Zaporizhia. Já esta manhã, o presidente da Rússia acusou as sanções impostas pelo Ocidente de serem uma ameaça global para o mundo. As duras restrições do Ocidente contra a Rússia parecem não tirar o sono a Vladimir Putin. Num discurso durante um fórum económico em Vladivostok, focado na Ásia, o presidente russo voltou a condenar as sanções. O presidente russo admite que representa uma ameaça para o mundo inteiro e que estão a destruir as vidas dos europeus, enquanto os países mais pobres estão a perder o acesso aos alimentos. Firmo à febre das sanções do Ocidente e às suas tentativas agressivas de impor modos de comportamento a outras nações, de as despojar da soberania e de subjugar à sua própria vontade. Ainda assim, Putin não tem dúvidas de que a Rússia sairá da guerra com a soberania fortalecida. Durante o discurso desta quarta-feira, o líder russo denunciou ainda que os cereais ucranianos, cuja exportação foi retomada em agosto após meses de bloqueio pelas forças russas, estão a seguir apenas para os países da União Europeia e não para os mais pobres. Vladimir Putin negou ainda que a Rússia esteja a usar energia como arma contra a Europa, dias após o fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream ter sido interrompido. Entretanto, o principal especialista em segurança nuclear de Kiev alerta que a Ucrânia está a estudar a hipótese de fechar a central nuclear de Zaporizhia, uma opção que ganha cada vez mais força por questões de segurança. Ainda por causa do conflito na zona da central nuclear, António Guterres pediu que as forças russas e ucranianas façam um pacto para não se envolverem em qualquer atividade militar perto da central. O secretário-geral das Nações Unidas admite que seja criada uma zona de segurança em torno de Zaporizhia, controlada pelas tropas russas.